A maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja, sejam com o seu coração. Meu irmão, minha irmã, somos bem-vindos à presença de Deus para, uma vez mais, tomarmos parte no culto do Senhor. Nesta hora, somos convidados a colocar de lado as preocupações deste mundo e a elevarmos o coração ao alto, pois os nossos olhares neste momento e as nossas atenções se voltam para o Deus vivo. A Ele tributaremos toda honra, toda glória, toda adoração e todo louvor, fazendo-o com os nossos cânticos, as nossas orações, as nossas leituras, nossos pensamentos estão voltados a este mistério, pois este é o culto do Senhor e nele seremos imensamente agraciados, pois este é, por certo, um tempo de bênçãos, um tempo de paz, um tempo de comunhão, um tempo de edificação espiritual, um tempo, por certo, deveras proveitoso para todos que com sinceridade de alma e coração aberto se achegam, a fim de colher tudo de maravilhoso que Deus tem guardado para os que lhe pertencem, neste dia que é seu. Chegamos hoje ao domingo da ascensão do Senhor. Nele, fazemos memória à subida do Senhor Jesus, ressurreto aos céus. É o domingo que encerra o chamado ciclo pascal. E assim vai se fechando esse período litúrgico tão abençoado e abençoador, em que estivemos debruçados sobre este mistério da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de sua vitória sobre a morte, que foi testemunhada por muitos em diversas aparições. Assim, ressurreto e glorioso, o Senhor Jesus acendeu às alturas, à vista de muitos, e deixou-nos uma promessa. A promessa de que enviaria-nos o Espírito Santo, o Consolador, e de que, no dia determinado pelo Pai Celeste, voltaria ao encontro da sua igreja. Até lá, como a igreja de todos os tempos, dizemos, Maranata, vem Jesus. Mas hoje, nos quedamos maravilhados com o mistério de sua gloriosa ascensão às alturas. Vamos cantá-la, Jesus Triunfante, cântico de número 121 do Inário Salmos e Inos, que entoamos, dirigidos pela maestrina e soprano Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Aleluia Triunfante, para o Senhor Jesus subiu, as prisões que proclam a morte, pecadores pedirem, o poder e majestade, que vive reino no céu, mas um dia triunfante, amor Eleende Jesus subiu, as presas, tide徹adas pela maestras, nos with the вкус of the Church. Aleluia Mestre amado, sobre a Norte triunfou, e por nos credosos saças, Toa me conquistou. Seu triunfo é nossa glória, seu sangue é nossa paz. Salve, salve, mestre amado, com poder e graça traz. Salve, salve, mestre amado, com poder e graça traz. Pelo céu interceder, aleluia ressurgido, Cristo reino com poder. Corações ao alto, nós vamos falar com Deus em oração. Feche os seus olhos, oremos. Senhor Deus, nós te adoramos, na beleza da santidade como convém a nós o teu povo. Te bendizemos por esta hora que nos concedes, pois sabemos que é grande privilégio tomarmos parte juntos no culto que é teu. E te louvamos, ó Salvador bendito, pois um dia enviaste a este mundo o teu Filho, Jesus, o Cristo, nosso Salvador, que esteve entre nós e encarnando-se, fazendo-se homem, experimentou em sua própria carne as agruras do que é ser humano. Foi ao calvário e ali expirou, morrendo a nossa morte, a fim de que gozássemos a sua vida, pois venceu a morte e sua vitória é penhor de nossa vitória também. Ressurreto foi testemunhado por muitos e, por fim, subiu aos céus, glorioso, entre nuvens e anjos, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos e resgatar a sua noiva, a sua amada igreja. Nós te bendizemos, ó Deus, por este maravilhoso legado que nos concedes, o evangelho da salvação, no qual tanto nos alegramos e pelo qual te bendizemos, hoje, sempre e sem cessar, orando no nome santo do teu Filho unigênito, o nosso bendito Salvador, que é Jesus. Amém. O salmo de hoje, indicado pelo lecionário cristão para a nossa leitura, é o salmo de número 97. Se você tiver uma Bíblia consigo, eu convido você, nessa hora, a abri-la comigo. Nós vamos abrir juntos no livro dos salmos, no salmo de número 97, a cuja leitura procederemos juntos. E ele nos fala assim. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se às muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura. Os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sejam ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegraim-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Bendito seja o Senhor, pela sua santa palavra. Amém. Glorifiquemos a Deus nas alturas com o canto do coro A Ideia Morais. Glória a Deus nas alturas de Theodore Dubois nas vozes do coro com a regência e a edição em áudio da maestrina Helen Heisley. O acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana e ainda a edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas e com a regência de Deus. Glória a Deus nas alturas e com a regência de Deus. Glória a Deus nas alturas E o mais que me viscerei Parifico-me, Senhor Louve-te, Senhor Amém. Amém. Quando contemplamos a glória de Deus, nos tornamos côncios de nossa miséria. Falar de sua majestade nos recorda de nossa fragilidade. A sua grandeza reflete nossa pequenez. Seu imensurável poder nos torna côncios do quão fracos somos e dependentes da sua misericórdia. Assim, a liturgia nos enseja um tempo para a contrição, o recolhimento. Se você puder, nesta hora, eu convido você a guardar alguns instantes de silêncio e a sós, no íntimo do seu coração, conversar com Deus. Vamos apresentar-lhe as nossas confissões, os nossos motivos de súplica e intercessão. E tudo fazendo, na certeza de que Ele está sensível às orações do seu povo. E desde já, em amor, em vida nos resposta fiel. Desde o mais alto dos céus, coroando-nos com a sua bênção. Vamos orar e vamos fazê-lo com fé. Desde já, na certeza de que somos ouvidos e respondidos pelo Senhor. Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Sabes até mesmo aquilo que se passa em nosso íntimo, nos nossos corações. Sabes que temos pecado. E sabes da necessidade que temos do Teu perdão. Pois somente mediante o Teu agir, lavando-nos no sangue do Cordeiro, é que somos purificados de toda a mancha e libertos dos grilhões da morte. Habilitados, por meio do Teu Espírito Santo, para toda a sorte de boa obra, como o queres. E assim, conduzidos ao caminho que é Teu, para o serviço à causa do Teu reino. Seja conosco, portanto, ó Deus. Dá-nos da Tua graça, do Teu favor. E dirige-nos as nossas mentes, os nossos corações, os nossos passos, o nosso agir. Senhor, que tudo aquilo que fizermos esteja sempre convergindo para a glorificação eterna do Teu santo nome. E a bênção daqueles que nos cercam. Toma-nos, portanto, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos para o cumprimento da Tua vontade e a dispensação do Teu amor neste mundo. E que isto seja, hoje e sempre, para a exaltação de Ti mesmo, para o serviço ao reino que é Teu. Nós oramos, confiadamente, entregando a Ti as nossas petições e súplicas e fazendo-o na certeza de que és conosco, de que és por nós, de que ouves o nosso clamor e respondes as nossas petições. Pois oramos, confiados nos méritos de Jesus Cristo, no nome santo do Teu Filho amado e unigênito, o nosso bendito Salvador. Amém. As promessas do Senhor fortalecem a nossa fé e nos encorajam a seguir adiante. Promessa Divina é o cântico de número 46 do Inário Evangélico que vamos entoar juntos, dirigidos pela maestrina Helen Heisley e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. Jesus, ao Seu subindo, nos prometeu mandar um louco divino e sua luz nos dar o grande segredo e mestre connosco a sequestrar Por fim de novo mostra e guia para lá Amém Na semana que passou nós recebemos com pesar a notícia de que após um prolongado período de lutas travadas no âmbito da saúde e ainda um difícil tempo de internação fora chamada a presença do Senhor Nossa tão amada irmã Rosalina Canal Mais conhecida de todos pelo nome Tonha Natural do estado do Espírito Santo da cidade de Cachoeiro de Itapemirim Tonha estava conosco há bastante tempo Mas sua pública profissão de fé foi proferida tão somente no dia 10 de fevereiro de 2019 perante a comunidade da igreja presbiteriana de Copacabana e naquele mesmo dia ela recebia o sacramento do batismo ministrado pelo pastor o reverendo José Mirabu Era aquele o período em que comemorava o seu aniversário e na verdade a igreja é que recebia na sua pessoa um presente vivo da parte de Deus Desde então Tonha fez parte do rol de membros desta família na fé e enquanto entre nós testemunhou sempre com a sua doce presença o seu constante amor a Jesus Cristo e a sua fidelidade à causa do Evangelho era querida por todos e deixou em todos nós uma marca de saudade O seu corpo foi velado e sepultado na última quarta-feira dia 25 de maio de 2022 no cemitério Tanque do Anil no município de Duque de Caxias de onde ela provinha e onde estava a sua família A cerimônia da sua despedida foi conduzida pelo meu querido irmão e amigo o reverendo Diego Leandro Ferreira pastor da igreja presbiteriana do Riachuelo tendo em vista a momentânea impossibilidade deste pastor de locomover-se por conta da situação que está vivenciando no âmbito da saúde e é sabida por toda a comunidade ali estivemos representados orando e agradecendo a Deus pela preciosa vida desta nossa irmã mas também suplicando o conforto que só o Espírito Santo pode prover aos corações enlutados e assim faremos agora também vamos falar com Deus e eu convido você a um tempo de oração oremos Deus Todo-Poderoso Tu és o Senhor da vida Tu nos concedes o dom da existência e nos chamas a tua presença no tempo que é teu que tens determinado que tens determinado desde a eternidade conforme o teu propósito o teu desígnio santo que permanece sempre mistério para nós mas tu sabes de todas as coisas acolhemos em nossos corações a tua vontade soberana mas como sabes não é fácil nos vermos apartados de alguém a quem amamos e quando um de nós deve partir impõe-se em nosso seio a dor da saudade nesta bendita hora de oração queremos render-te graças ó Deus pela preciosa vida e a passagem de nossa irmã Rosalina Canal a Tonha por nossa comunidade de fé e por nossas vidas e por nossas vidas em particular pois todos que pudemos privar um pouco da sua companhia nos sentimos ali privilegiados afinal quando nossos caminhos se encontraram isto não se deu por força das circunstâncias ou obra do acaso mas pelo teu querer e através deste convívio por certo muitas bênçãos foram colhidas muitas lições aprendidas e muitas valorosas memórias perdurarão conosco bendito sejas mas agora que a chamaste a morada celeste nós te suplicamos a bênção do teu espírito sobre cada coração enlutado para que neles seja fortalecida a fé e a viva esperança que aponta para a ressurreição e a vida eterna dá-lhes Senhor consolação conforto paz de espírito e todas as demais bênçãos que o teu espírito tem para comunicar àqueles que são teus para que sem esmorecer prossigamos com os olhos fitos no alvo que preparaste passo após passo seguindo o Mestre Jesus glorificando-te em todo o tempo o autor e mantenedor de nossas vidas e de nossa fé assim nos confiamos a ti em oração bendizendo-te e rogando-te o teu favor orando no nome santo do Cristo que é Jesus teu filho o Salvador bendito amém o Senhor nola deu o Senhor nola tomou bendito seja o nome do Senhor a vitória de Jesus sobre a morte é penhor de nossa vitória também cantemola fortaleçamos a nossa fé com a letra dessa canção cântico de número 118 do inário salmos e hinos a vitória de Jesus nós o entoamos dirigidos pela maestrina Helen Hinesley acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana Aleluia 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 E neste mundo rai a luz Aleluia das mãos do grande usurpador livrou-nos com o celeste cantai a fonte Salvador Aleluia Aleluia Almas perdidas Resgatou A presa do progresso Dó Entrada aos salvos nós ganhou Aleluia 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 Vencei na morte seu amor Subiu a glória o reino em dor Amém em canto Jeová Aleluia 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 Nossa União Presbiteriana de Homens, a UPH Copacabana, tem feito um esforço contínuo através do projeto Mãos à Obra para cuidar do nosso patrimônio. Os nossos santos varões têm arregaçado as mãos e colocado as mãos na massa, literalmente. Estão empenhados nos reparos no nosso santuário e também em demais dependências da igreja, com um foco especialmente dirigido para o nosso casarão, na Rua Paula Freitas, e, em particular, ao seu segundo pavimento, onde estão concentrados os espaços de secretaria, tesouraria, almoxarifado, arquivo, gabinete pastoral e outros. Todo este setor acha-se interditado, desde o ano passado, em decorrência de obras que realizamos nos telhados e obras na área interna que estão em execução neste momento. O serviço tem sido feito de forma eminentemente voluntária, mas os nossos irmãos precisam do apoio de toda a comunidade para continuarem indo adiante nestes seus esforços e produzindo os lindos resultados que temos visto e que tanto alegram o nosso coração. Melhoras em nossa infraestrutura permitirão uma assistência melhor a toda a comunidade e àqueles que a nós se achegam. Portanto, vamos participar. E este é o momento propício para tal. Chegamos ao momento do ofertório, quando temos ocasião para encaminharmos os nossos dízimos e as nossas ofertas aos cuidados da igreja, para a glória do Deus vivo, para o serviço ao reino que é seu. Você pode participar deste ato, servindo-se para tal, dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a essa finalidade. Nesta hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente para que faça o seu depósito, a sua transferência, o seu PIX da forma mais prática e segura. Participe e seja uma bênção na vida da igreja, como a igreja, por certo, é uma bênção na vida de muitos. Hoje, nesta celebração, temos a alegria de contar com a participação especial do reverendo Euler Clayton Gomes da Silva como pregador convidado. Ele é quem nos traz a palavra do Senhor, o nosso alimento espiritual. Um amigo muito querido, pastor da igreja presbiteriana Filadélfia, num presbitério em Confidentes, no município de Barroso, nas Minas Gerais, e que, a despeito da distância geográfica, por assim dizer, tem nos abençoado imensamente, cooperando conosco em diversos esforços na vida de nossa comunidade e, atualmente, de maneira muito particular, junto ao nosso grupo de jovens e adolescentes. É com muita alegria que passa aos seus cuidados o púlpito da igreja, rogando sobre esse distinto irmão em Cristo toda sorte de bênçãos espirituais sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu ministério, pedindo a Deus que, uma vez mais, fale, através do seu servo, aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Graças e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sou eu, o reverendo Euler Clayton, tendo a alegria de, mais uma vez, participar deste culto maravilhoso com os irmãos da igreja presbiteriana em Copacabana. Agradeço o convite do reverendo José Mirabó, agradeço o conselho da igreja pela confiança depositada em mim e mando também um forte abraço da igreja presbiteriana Filadélfia e de seu conselho, do qual eu sou pastor. Ouvido dos irmãos abrirem suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 21, onde os irmãos acompanharão a leitura dos versículos 1 a 6. Apocalipse, capítulo 21, dos versículos 1 a 6. Diz assim o texto sagrado. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão os povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, rogando-lhe que fale aos nossos corações. Senhor Deus, mais uma vez nos dirigimos ao teu trono de graça. Desta feita, Senhor, para lhe rogar, fale conosco. Precisamos ouvir a tua voz. O nosso coração arde por compreender a tua vontade e o teu propósito em nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Transforma-nos pelo poder da tua palavra na ação do Espírito Santo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Existe um texto muito antigo de Platão, por volta do ano 400 a.C. Ele é muito estudado, muito discutido até hoje. Escolas e faculdades o utilizam rotineiramente. Se chama Mito da Caverna. O Mito da Caverna conta a história de prisioneiros que estão presos ali de frente para o fundo da caverna e há uma fogueira atrás deles e tudo aquilo que acontece por trás da fogueira é refletido no fundo da caverna. E esses reflexos mostram àqueles que estão cativos ali uma realidade um tanto quanto distorcida. eles conhecem através daqueles reflexos, daquelas imagens distorcidas, eles têm ali a sua percepção do mundo. Para eles, tudo na vida se resume àquilo. O cativeiro, desde cedo, desde sempre, não lhes permitiu ver um mundo real, um mundo de verdade. Mas algo acontece. Um dos prisioneiros se liberta. Ora, depois que consegue se libertar, ele vai embora, sai da caverna, chega lá fora, dá-se de contra com o sol e aquela luz tremenda em seu rosto e ele leva um tempo para acostumar a sua visão, aquela luminosidade toda. Afinal de contas, ele vivia em uma caverna e depois que ele volta a enxergar, ele começa a perceber uma nova realidade. Ele vê árvores, flores, pássaros, céu. Ele começa a perceber uma série de coisas que ele sequer sabia que existiam. E ele vê que uma nova realidade se descortina diante de seus olhos. E aquele prisioneiro, ele, pensa em seus amigos. Preciso levar essa novidade. Preciso contar que o mundo não é aquilo. Que o mundo não se resume àquelas imagens refletidas no fundo da caverna. E ele retorna e começa a dizer, olha, existe algo diferente. O mundo não são essas imagens. O mundo não é tão distorcido quanto nós pensamos através desses reflexos. mas o mundo é muito maior do que isso. E aquelas pessoas parecem que não querem ouvir, não querem saber desta nova realidade. E acontece que elas mesmas matam aquele companheiro e vivem daquela realidade sem serem capazes de conhecer o mundo como de fato ele é. O texto que nós acabamos de ler é um texto de João, um texto do Apocalipse. Ele encontra-se num contexto assim, de uma realidade bem cruel e que estreita a visão dos irmãos daquela época. E João vai receber essa mensagem de Deus para um povo oprimido, para um povo perseguido, para um povo que tem sofrido demais na mão do Império Romano. E a perseguição à Igreja Cristã, ela começa bem cedo. Ela começa no ano 64 d.C. e vai se estender por longos 250 anos. E vai encontrar seu fim no Edito de Constantino, fazendo da religião cristã a religião oficial do Império Romano. Nesta época que João escreve, por volta do ano 100, o Imperador é domiciano e ele é feroz em perseguir a Igreja. Ele é feroz em perseguir os cristãos. E aquelas pessoas conhecem uma realidade muito estrita, a da dor, a da sobrevivência. Não conseguem perceber esperança. Não conseguem perceber algo melhor acontecer. Não conseguem vislumbrar um futuro de vitória. E João recebe de Deus essa palavra, cheia de simbolismos. Vim o novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Só no primeiro versículo nós já temos uma série de símbolos. Novo céu e nova terra, ou seja, o primeiro céu e a primeira terra que são frutos que foram pecadores, que pecaram, que fizeram que não era agradável aos olhos de Deus. Esse mundo de pecado, ele deixa de existir. e começa a haver uma nova realidade. O primeiro céu e a primeira terra passaram, eis que tudo se fez novo. E o mar já não existe. O mar também é extremamente simbólico. O mar era o lugar do medo, o lugar do temor, o lugar onde o homem não tinha controle algum sobre a natureza, o mar de tempestades que apareciam do nada, o mar de talvez monstros marinhos, o mar que causava tanto medo. Esse mar também é extinto. Esse mar também não existe. E ele vai seguir dizendo, olha, eu também vi a nova Jerusalém vinda dos céus da parte de Deus. Isso também é uma imagem, é um símbolo muito importante, muito forte para aqueles cristãos. A cidade de Jerusalém era tida como a cidade de Deus, era a cidade santa, a cidade que era inexpugnável, mas a cidade santa também fora violada, a cidade santa caíra na mão de inimigos. Desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento, a cidade de Deus vem sofrendo. E aqueles homens e mulheres que sofrem a perseguição do Império Romano, eles conhecem essa Jerusalém, essa Jerusalém perseguida, essa Jerusalém onde o templo fora destruído mais uma vez. E João traz essa novidade, olha, eu vi também a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, toda ornamentada, como noiva para o seu esposo. Outra imagem muito simbólica e muito utilizada na Bíblia, o casamento vai simbolizar sempre essa união da igreja com Cristo. E esse é o símbolo. Uma noiva, ela está sempre arrumada, ela está bem pronta, a noiva geralmente até atrasa um pouco, faz parte da tradição, chegar um tanto quanto atrasada para o casamento e deixa lá o marido com o coração acelerado. mas quando abre-se a porta e o noivo observa a noiva todo ornamentado, o coração fica tranquilo e só tem alegria nele. E João quer passar esse tipo de realidade para aquele povo. Uma realidade diferente. O noivo, ele também é proteção. O noivo carrega essa simbologia do homem que protege a sua casa, protege a sua família, protege a sua esposa. E o texto segue dizendo que as coisas antigas que nos fazem sofrer, elas também acabarão. Um símbolo tremendo, nem morte, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, pois as primeiras coisas já passaram e isso tudo ficou para trás. Imagine nós, eu e você, vivendo num mundo onde não haja morte, não haja dor, não haja pranto, não haja sofrimento, não haja doença. Que mundo maravilhoso é esse? E João recebe essa palavra da parte de Deus para trazer àquele povo esperança. E o texto se encerra dizendo que aquelas coisas deveriam ser escritas, pois elas são verdadeiras, elas são reais, elas se cumprirão. Não são como as promessas vazias, ou como coisas que, por exemplo, nós vemos tanto no nosso dia a dia. Ah, eu prometi, poxa, eu esqueci, eu falei isso mesmo. Não, com Deus a questão é diferente, o que ele fala se cumpre, o que ele fala é verdade. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu faço novas todas as coisas, e aquele que tem sede, eu darei de graça da água, da vida. É um texto cheio de simbolismo, mas um texto maravilhoso, um texto que nos dá esperança para seguir em frente com nossa vida, apesar das dificuldades que sabemos que fazem parte da nossa existência. Eu gostaria de lhe convidar a meditar comigo sobre o segundo tema, Jesus, a novidade que transforma a realidade. Jesus, a novidade que transforma a realidade. Vivemos uma realidade de medo, vivemos uma realidade de temor, vivemos uma realidade onde cada dia mais o homem busca proteção. Nós pagamos seguro de celular, de carro, plano de saúde, nós colocamos grades nas janelas, nós temos porteiros, nós usamos roupas que não chamem muita atenção, você tem medo de usar um relógio, as mulheres medo de usar um brinco, quem sabe, um colar, pois o mundo que nós vivemos nos mostra uma realidade pecaminosa, de dor, de sofrimento. Mas Jesus é a novidade que transforma tudo isso. Jesus é a novidade que muda essa realidade. É sobre isso que nós pensaremos um pouco. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é a novidade da esperança diante das dificuldades. Jesus, ele é a novidade da esperança diante das dificuldades, diante de todo e qualquer problema. Como disse anteriormente, aquelas pessoas, aqueles irmãos estão perseguidos, estão sendo mortos. o próprio João está exilado, está longe e ele é obrigado a escrever numa língua muito simbólica que é o Apocalipse. É um tipo de literatura numa linguagem que nós conhecemos como linguagem apocalíptica que é conhecida já do texto bíblico. Nós encontramos porções apocalípticas já no Antigo Testamento. Então, não é nada absurdo. Talvez eu e você tenhamos um tanto quanto de dificuldade para compreender. Mas o povo para quem João escreve, eles têm a maneira de entender o que está sendo lido. Então, diante para aquele povo, aquela realidade de perseguição, talvez não mudasse. Afinal de contas, era todo um império, era um governo que mantinha a paz através da força, que dava algum tipo de liberdade, mas quando precisava exibir o poder do império, não pestanejava, não titubeava, agia com força. Talvez na sua vida você esteja enfrentando momentos difíceis como esses. Difíceis onde você pensa que a realidade não vai mudar. Difíceis onde você pensa, Senhor, agora não tem jeito. Talvez seja doença, talvez seja algum problema familiar, talvez problema entre marido e mulher, talvez entre pais e filhos, talvez problemas profissionais no seu local de trabalho, talvez problemas acadêmicos, onde você estuda, na faculdade ou na escola, talvez seja alguma coisa que lhe faça sofrer, que lhe faça pensar, olha, não tem jeito. Essa situação é assim mesmo e eu preciso deixar para lá e viver isso. O texto de João nos deixa muito claro, essa realidade pode ser transformada, ela pode ser mudada, bastando crer que Jesus pode transformá-la, ele tem poder para isso. Ora, Jesus é o nome sobre todo nome, é o nome com o qual todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Ele tem sim poder sobre todas as coisas e tem poder sobre a sua realidade, seja ela qual for, sobre a sua dificuldade, seja ela qual for, independente do seu problema, independente das situações que você viva, se você procurar em Cristo, essa situação pode ser mudada, uma nova realidade pode se apresentar a você, por isso nós devemos confiar em Jesus, ele mesmo disse que estaria conosco, que no mundo sim, nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, pois nós venceríamos o mundo. Confie em Jesus, independente da dificuldade da dificuldade que você passe, talvez seus problemas aos olhos de outra pessoa sejam pequenos, mas para você ele seja enorme, e talvez ele faça com que você pense, nada vai mudar, não se engane, não se equivoque, Jesus transforma a sua realidade, Jesus transforma a sua dificuldade em alegria. A segunda coisa que eu quero pensar com você, a novidade da segurança diante de um mundo inseguro, talvez uma das coisas que lhe faça temer que a sua realidade possa ser diferente, possa ser mudada, seja a insegurança que o mundo nos transmite, o mundo nos faz com que a gente se incita verdadeiramente inseguros, se você sai na rua e olha para os lados para ver se alguém está vindo em sua direção e você tenta fazer usando uma linguagem mais atual, um scanner da pessoa para ver se você corre algum risco de ser assaltado. São feitos os mais variados dispositivos para manter a segurança, os carros agora tem airbag, mas há algum tempo somos obrigados a usar cintos de segurança, os modelos atuais dos carros estão ficando cada vez mais seguros, de formas mais tecnológicas, celulares, contas bancárias, a gente tenta nos proteger de todas as formas. Mas o mundo sempre grita em alto e bom som você não está seguro. Aí você liga o noticiário e você vê que no bairro vizinho aconteceu uma tragédia. Ou quem sabe perto da sua rua as pessoas foram assaltadas, foi uma coisa horrível. Ou lugares por quais você passa para ir trabalhar ou para ir estudar, para retornar para o seu lar. Talvez ir ao médico seja aquele coração acelerado, os exames que você precisa entregar e aquilo lhe causa insegurança. O texto nos faz olhar por uma perspectiva diferente, uma perspectiva de que estamos seguros, de que a realidade antiga ela passa e nós podemos viver uma nova realidade em Jesus. A imagem do casamento, a imagem do noivo e da noiva tem muito a ver com essa questão da proteção. Um homem, ele deve cuidar e proteger a sua esposa e a sua família. Isso é assim desde sempre. E apesar de nós homens nem sempre podermos prover todo tipo de proteção que a família precisa, nós lutamos para isso. Então essa imagem que João usa da noiva ornamentada, toda ornada, toda enfeitada para encontrar o esposo é também uma imagem de proteção. Nós precisamos crer que somos protegidos dia a dia, que o nosso Senhor está conosco, ele mesmo disse, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, que não somos solitários, não somos desgarrados, não estamos soltos ao léu, não vivemos ao acaso, que Jesus Cristo pagou o preço da nossa salvação, que ele nos comprou e afirmou que nenhum dos seus ele perderia, e que ele é de fato aquele que nos protege, se o mundo nos dá falsa segurança, se o mundo nos passa um alto índice de insegurança, Jesus é o único que nós podemos recorrer. Você deve se lembrar de um episódio da tempestade, onde Jesus está no barco dormindo, e de repente o mar fica revolto, o vento começa a zumbir, o barco a balançar, os discípulos preocupados, correm, Senhor, não te importa que morramos, Jesus levanta e fala, porque vocês estão tímidos, homens de pouca fé, e Jesus para, emudece o vento e acalma a tempestade e faz bonança. Nós precisamos crer nesse Cristo que transforma a nossa vida, que nos traz segurança, que nos momentos de dificuldade, nos momentos de insegurança, nos momentos de sofrimento, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é a Ele quem recorremos. Jesus é a novidade da segurança no mundo inseguro, Jesus é a certeza da proteção eterna, sim, a nossa proteção não começa aqui, mas ela não se encerra, ela vai tocar a eternidade, nós somos eternamente protegidos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Num mundo que precisa tanto de proteção, num mundo de guerra, num mundo de violência, num mundo de assalto, ser protegido por Jesus é é uma bênção imensurável, é uma maravilha, é algo que nós não podemos medir, nem mensurar, pois é tudo o que precisamos. A última coisa que eu quero pensar com você, é que Jesus na nossa vida, nos traz uma realidade refeita, é a novidade do novo, sendo redundante, propositalmente, na nossa existência, a partir do encontro com Jesus, nós que somos pecadores, a Bíblia diz que nós somos miseráveis pecadores, nós que andávamos como ovelhas que não tem pastor, cada um seguindo o seu próprio caminho, como diz um velho ditado, cada cabeça uma sentença, cada um de nós achando que fazia o certo, de repente eu e você somos confrontados com o rei da glória, somos chamados a sua presença, conseguimos enxergar em nós pessoas pecadoras, que não tem salvação, que não tem solução, mas o amor de Deus, a graça do Senhor superabunda em cada um de nós, e os nossos pecados são pagos, a nossa alta dívida é paga, aquele alto preço que não poderia ser pago por nenhum de nós, que só pode ser pago por Jesus Cristo, o homem Deus, 100% o homem 100% Deus, que entregou sua vida no calvário em nosso lugar, nos marcou, nos selou com o Espírito Santo, e hoje nós somos novas criaturas, e a partir disso, uma nova realidade se abre para nós, nós já não precisamos viver nesse mundo como quem não tem esperança, como quem não sabe o que veio fazer aqui, como quem diz de onde venho, para onde vou, o que sou, nós temos uma identidade, nós somos cristãos, nós temos uma paternidade, nós somos filhos de Deus, nós temos uma morada, que é a morada celestial, tudo isso é uma realidade nova, refeita, diante dos nossos olhos, você ao abrir os olhos pela manhã, ao sair de casa, você não precisa simplesmente se preocupar com as realidades da vida, pois a sua realidade foi mudada, transformada pelo cordeiro, e é isso que João quer que aquele povo entenda, novos céus e nova terra, água da vida, água da fonte, dado de graça, em você nada merecemos, ora, graça é favor e merecido, e nós recebemos, não somos melhores do que ninguém, sequer podemos dizer porque Deus nos ama, mas é fato que Jesus nos ama, que veio ao mundo por nós, que se entregou e morreu e ressurgiu ao terceiro dia, e que a partir desse momento, nós somos mais do que vencedores, que a nossa realidade foi de fato transformada para melhor, o mundo pode tentar colocar na nossa mente, que nós somos cativos desses reflexos que o mundo nos apresenta, que essa realidade de caverna é só o que temos para viver, mas não, 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 mil vezes não, nossa realidade é outra, é a realidade de viver com Deus, é a realidade de ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, nos dando consolo, nos dando conforto, dizendo quando nós erramos, dizendo que nós fomos perdoados, ora, que realidade melhor do que essa nós poderíamos esperar, não existe, essa nossa realidade foi refeita, foi transformada, foi mudada pelo poder do sangue de Cristo, então, Jesus é a realidade, a novidade que transforma a sua vida, se você tem dificuldade, se você passa por problemas, se você tem visto uma realidade cruel, que tem lhe feito sofrer, olhe para a realidade de Cristo na sua vida, isso fará toda a diferença, mudará a dimensão do que você enxerga, mudará a sua perspectiva e a sua percepção de mundo, fará com que você enxergue que você é mais do que vencedor, que a sua realidade foi mudada, foi transformada, e tudo isso de graça, porque Jesus veio por amor, que Deus te abençoe, que tenhamos a certeza de que ele está conosco em todos os dias, Deus vos abençoe. Chegando aos momentos finais desta celebração, passamos às comunicações, e trago notícias do pastor, você que nos acompanha toda semana por aqui, certamente há algumas semanas está observando a mudança no cenário desta transmissão, e como já explicado anteriormente, isto se dá em decorrência de acidentes sofridos pelo pastor, de consequências bastante desagradáveis, lesionei seriamente o meu pé e tornozelo direitos, tive de me submeter a uma cirurgia com a colocação de uma placa de metal, parafusos e prótese no pé, nesta semana que começa de fazer a retirada dos pontos finalmente e começar o trabalho da fisioterapia recuperando aos poucos a possibilidade de colocar o pé no chão temporariamente acho-me ainda impossibilitado de me locomover e assistindo a igreja remotamente mas contando para tal com a ajuda preciosa de valorosos companheiros do ministério além de irmãos e irmãs piedosos que estão sempre empenhados no serviço a causa do reino de Deus conto com as suas orações desejoso por logo retornar ao convívio fraterno amoroso e tão gostoso de vivenciar que é aquele que experimentamos no seio da família da fé no último domingo nos cultos presenciais de nossa igreja contamos com participações especialíssimas de pregadores convidados na liturgia da manhã no horário das dez e meias esteve conosco o reverendo leonaldo de oliveira costa que é pastor efetivo da igreja presbiteriana da curicica no presbitério de jacaré paguá e no culto vespertino às dezoito horas recebemos o seminarista gerson costa neto que é candidato ao sagrado ministério pelo presbitério do redentor aluno do seminário teológico presbiteriano simonton e membro da igreja presbiteriana do rio de janeiro onde tem atuado junto ao seu tutor reverendo Isaías Cavalcante da Silva a igreja muito se alegrou ao receber estes pregadores enviados por deus e muito foi edificada pelas palavras que nos trouxeram da parte do deus altíssimo e nós rogamos sobre os mesmos o renovo das bênçãos celestiais para que continuem a servir a deus com alegria e distinção produzindo frutos abundantes e doces que alegrem o coração do todo poderoso e promovam o bem a muitos e assim vamos chegando ao final de mais esta celebração agradecidos a deus por tudo de maravilhoso que tem realizado nas nossas vidas em particular pelas bênçãos derramadas ao longo da liturgia nós vamos falar com o senhor com a oração que de jesus aprendemos a prece dominical a chamada oração do pai nosso e ao término da mesma receberemos a bênção de deus que será sobre nós empetrada pelo pregador desta hora o reverendo euler cleiton gomes da silva olhos fechados corações ao alto falamos a deus em oração pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre amém o senhor te abençoe e te guarde o senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz que a graça remedora e salvadora de jesus cristo que imenso amor de deus pai todo poderoso que as ricas doces e ternas consolações do espírito santo de deus seja com todos vós igreja de cristo para com todo o povo de deus espalhado pela face da terra agora e pelos séculos dos séculos amém o povo deus amém o povo deus amém amém do tú o povo deus do tú do tú Amém.